Meus amores, boa noite, né? No vídeo de hoje, o que é que eu vou estar fazendo com vocês, né? Ó, tem minha roupinha dormindo. Ó, vou usar... Como é, Bil? Rosa mosqueda. Rosa mosqueda, porque eu confumo com rosa selvagem. E essa pomada aqui, a nistantina. Que é de bebê, né? Aí, o que é que eu vou fazer com ela, meu amor? Fazer uma misturinha. Pra quê? Pra clarear essa aqui da gente. Eu só não vou fazer de calcinha, porque, né? Aí o YouTube derrubou. Mas era pra eu fazer assim mesmo. Não era de calcinha mesmo, né? Mas aí o YouTube derruba. É. Não. Mas aí o YouTube já, né? Não pode. Aí... Ih, como é pequenininho? Não. É um pingo. Foi R$12,00 isso, viu? E um que eu vi hoje era R$25,00. Ó, aí você vem. Não vou chegar muito perto, meus amores. Porque você sabe. Desafio. Desafio. Né? Mais. Tá bom. Pronto. É, sai mesmo. Ó. Aí você vem. Botar. Três gotas. Fez uma coisa pequena? Agora a caixa, ó. Fez um que eu vi. Dez uma mais. Pô, eu gosto. Aí você faz uma pastinha assim, ó. Ó. Tá vendo? Vai mexendo. E aí você vai mexendo. E aí você vai mexendo. Só diz, né? Ui! Esse gato é um... Meu Deus! Não. Meu Deus! Aí assim, ó. Passando bem nas beiradas do... Das feridas. Ele se acon... Se tivesse acontecido, nada. Nas beiradas assim, meu amor. Das feridas. Aqui não tá dando de ferida. Ó, mas é assim, ó. Você vai passando, né? Ó. Vai passando nas... Entre aqui, ó. Porque é onde tá mais... Precisado. Essa vitória, ela tá na cruz do caralho, viu? Ó. Tá vendo? Onde tá mais... Você... Aqui é onde a gente mais... Fica mais preto. E é isso. Tem um cheiro de caroja. Tem um cheiro de caroja, meus amores. Isso aqui é assim, né? Aí... Eu não vou nem baixar o choque. Porque é pra, né? Secar. O produto. Que não tem nem o que secar. Que não tem nem o que secar, meus amores. Mas vai ficar assim até pra não melar o choque, né? Porque... Mas é isso. Espero que vocês... O meu, tu botou a onde? Tu botou a onde? Nem pra o trigo. Ó, aí, meus amores, é isso, né? Vou... Vou finalizar esse vídeo aqui. A vitória tá demais. Ó, tô usando também o negócio. Pra o meu rosto, né? Isso aqui é uma pomadinha também. Mas é isso. Não é uma pomada, né? Deixa o teu like. Te inscreve, né? Ativa o teu sino em todos. Pra não perder nenhum vídeo. Pra quando eu postar, vocês sempre estão aí pra receber, meus amores. E vai lá também. Me segue lá no Instagram. Eu vou estar botando o link nesse vídeo, né? Fixado no comentário pra vocês lá no meu Instagram também. Que lá também eu vou ficar postando, né? De tudo um pouquinho, meus amores. E é isso. Beijo! Tchau, tchau!